Mesmo seguindo a direção de Deus, nós vamos passar por muitos momentos difíceis e até mesmo a direção de Deus nos conduzirá propositalmente a momentos difíceis, com o grande objetivo de nos aperfeiçoar e nos fazer vencer barreiras que nos colocarão no próximo nível daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É isso que vemos no capítulo 4 de Mateus. Então, quero convidar você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de prosseguir, inscreva-se no canal se ainda não for um inscrito, clicando no botão aqui embaixo, clique no sininho, ative todas as notificações e deixe aquele like maravilhoso, que ajuda demais na divulgação. Amém? Então vamos lá. No capítulo 4 de Mateus, nós vemos algumas coisas importantes. A tentação de Jesus, Jesus começa a pregar, Jesus chama os primeiros discípulos e Jesus ensina o povo e cura os doentes. Aqui no capítulo 4, no versículo 1, nós vemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que não foi o diabo quem conduziu Jesus à tentação, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo poderá nos conduzir a muitos momentos difíceis, a ser provados, a passar por vários momentos que nós não gostaríamos de passar. Mas o grande objetivo aqui é vencer o diabo, preparar o Senhor Jesus para o seu ministério e já mostrar as forças das trevas, quem é que manda agora no pedaço, quem é que manda agora nas coisas. O Senhor Jesus vai derrotar o diabo no deserto e inicia o seu ministério de maneira triunfante e poderosa. Jesus fez exatamente aquilo que ele diz, olha, você não pode roubar os bens do valente sem antes amarrá-lo. Então Jesus vai ao deserto, amarra o diabo, vence-o em todas as suas tentações, porque Jesus foi tentado em tudo e em seguida inicia seu ministério de maneira poderosíssima. Essa tentação também está registrada em Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13, Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Depois que o Senhor Jesus venceu a tentação, ele começa a pregar. Isso também está escrito em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, e Lucas 4, versículos 14 e 15. Aqui no versículo 2 está escrito assim, Então Jesus também é guiado pelo Espírito para viver o propósito de Deus. Depois de ter sido tentado, ele vence a tentação, e então ele se dirige, muda de cidade, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, porque ali em Cafarnaum ele tinha acesso a um público maior e pessoas de todas as regiões passavam por ali. Então a pregação de Jesus se expandiria ainda mais rapidamente na Galiléia. A profecia de Isaías foi cumprida. Essa profecia está escrita em Isaías 9, versículos 1 e 2. E daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo, Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem, a base da mensagem do Senhor Jesus é uma mensagem de arrependimento, que ele nos convida a se voltar para Deus, para termos um relacionamento sincero e vivo com o Senhor. Aqui, a partir do versículo 18, Jesus chama os primeiros discípulos. Isso também está em Marcos capítulo 1, de 16 a 20. Em Lucas capítulo 5, de 1 a 11. E João 1, de 35 a 42. E nos mostra que Jesus chama os primeiros discípulos à beira do mar. São Simão, chamado Pedro, seu irmão André. E Jesus chama logo eles dois, Simão e André, para que o sigam. E ali eles deixando tudo, o seguiram. Depois Jesus chama Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam trabalhando com seu pai. A partir do versículo 23, nós vemos o poder miraculoso de Jesus para curar de enfermidades e expulsar demônios. Nós vemos aqui o seguinte, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Ou seja, o Senhor Jesus é Deus que cura, é Deus que sara. Aqui o Senhor Jesus revela o lado Rafá de Deus. O Jeová, Rafá, o Senhor que cura, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas perceba que ele precisou vencer a tentação no deserto, esperar a validação de Deus, na verdade. Ele esperou a validação de Deus em Mateus capítulo 4. Aqui no capítulo... em Mateus capítulo 3, na verdade. Aqui no capítulo 4, ele é conduzido à tentação e vence a tentação. Em seguida, ele se muda, vai para Cafarnaum e começa a pregar, anunciando o arrependimento. E aqui na parte final, ele começa a ensinar nas sinagogas por toda a parte e curar todas as enfermidades e todas as pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. Temos um Deus que cura, temos um Deus que liberta, temos um Deus que sara e restaura. Jesus não mudou, Jesus permanece o mesmo. E o que ele nos ensina é que se seguimos a direção de Deus, e quando nós passamos pelas provas que o Senhor Deus permite em nossa vida para nos fortalecer, algo muito grande nos espera lá na frente. O que o Senhor Jesus vence o diabo no deserto e logo em seguida inicia seu ministério de maneira poderosa. Então, as tribulações e dificuldades da minha e da sua vida, elas têm esse propósito, nos aperfeiçoar para viver as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Vivemos uma geração que tem muito medo de ser provado. Uma geração que tem muito medo de passar pela dificuldade. Uma geração que canta constantemente que ora e Deus não responde. Mas isso não é verdade. O Senhor Deus está colocando dificuldades às nossas frentes com o objetivo de nos aperfeiçoar para que nós vivamos coisas grandes nele. Amém? Então, se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e assista aos nossos outros vídeos. Deus abençoe e até a próxima.